Eu não arrumo cabelo, tá? Pra fazer os vídeos eu sempre procuro arrumar a sobrancelha pra ver se tá certinho. É, o careca tem que arrumar a sobrancelha, é nisso que ele se preocupa. Gente, hoje o vídeo é um pouco diferente porque nesse mês de agosto completou dois meses que eu saí da RBS TV pra fazer um voo solo, uma carreira solo nas redes sociais. A gente fala voo solo, mas não é, né? Porque hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo e vocês, que são milhares de gremistas que estão comigo. Até tem alguns que não são gremistas e gostam do canal aqui. Então eu resolvi fazer um conteúdo diferente que é responder perguntas sobre essa minha decisão de sair da RBS e trabalhar aqui. Então eu abri aqui uma caixa de perguntas no YouTube e lá no Instagram. No Instagram eu vou responder perguntas lá do Instagram e aqui eu vou responder as perguntas de vocês que me acompanham no YouTube. Então dúvidas, curiosidades desse voo solo. Bora começar? A saída da RBS foi uma decisão repentina ou foi sendo digerida por um longo tempo? Sim, teve um tempo aí, uns três meses que eu comecei a pesquisar o mercado, o que eu ia fazer, como fazer. E aí depois de três meses eu sentei junto com os gestores da RBS e decidi, ó, quero sair por várias questões, entre elas financeira. Outra questão importante, família, ficar mais perto da família. Por exemplo, eu tô trabalhando aqui de casa, no meu quarto. E a terceira, e não tem uma ordem, tá? Mas a terceira é fazer outras coisas, é poder testar, fazer novos conteúdos, fazer coisas diferentes e fazer mais. É isso, basicamente isso. E uma questão que pesou muito é que eu também não tava, digamos assim, naquela lista provável pra ir numa Copa do Mundo, pra ir numa Olimpíada. Talvez daqui quatro, daqui oito, daqui, sei lá, dez anos eu poderia fazer um grande evento. Então, pensei, pô, esperar todo esse tempo pra realizar o sonho de uma Olimpíada, de uma Copa, sendo que eu tô com um sonho muito grande de trabalhar na internet, de crescer e ganhar mais. Aí eu decidi isso aí. Tem uma coisa bem importante também. Na RBS TV, onde eu trabalhei, se eu fizesse a melhor matéria do mundo, ou em outra emissora também pode ser, tá? Porque acredito que seja assim também. Se tu fizer a melhor matéria do mundo, tu vai ganhar um parabéns e, quem sabe, lá no final do ano, um troféu. Se tu fizer várias matérias legais, talvez no final do ano tu ganhe um aumento de duzentos, trezentos reais. No YouTube, se eu fizer a melhor matéria do mundo, ou melhor vídeo do mundo, vai ter muita audiência, cara. E eu vou ganhar dinheiro pela monetização aqui. Na hora, vou ganhar mais. O aumento eu já ganho na hora. Se eu fizer várias matérias legais, eu vou ganhar também dinheiro. Se eu fizer uma matéria ruim, eu perco o dinheiro. Na RBS ou na emissora, não. Porque, independentemente, se tu fizer uma matéria boa ou ruim, eles vão te pagar. Aqui, não. Mas, se tu gosta de fazer a coisa boa, se tu quer trabalhar, se tu tem tempo, se tu é dedicado, tu consegue aqui. Porque aqui, a recompensa é melhor do que numa emissora. Que tem uma série de burocracias, né? Cargo horário de oito horas. Ah, mas se eu der aumento pra ti, eu tenho que dar aumento pro fulano. Ah, mas eu vou ser injusto. Aqui, não tem isso. Então, essa é uma coisa que conta muito pra quem quer sempre fazer o melhor. Isso conta muito. Fala, careca! Quais os maiores desafios que está enfrentando no voo solo? Olha, o primeiro grande desafio que eu tive foi a questão de fazer conteúdo pra Grêmio Inter. Quando eu saí da RBS TV e fiz o meu canal, eu comecei a fazer dupla grenal, né? Grêmio Inter, Grêmio Inter, Grêmio Inter. Aí, o seguinte. Eu fazia os dois meia boca. Eu não me entregava pra um. E o público começou a meio, pô, não interagir. Eu vi que não tinha dado liga. Aí, veio a história do Soares. E eu comecei a fazer mais Grêmio. Soares, 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 Soares. E eu vi que a galera começou a acompanhar, compartilhar. Eu vi que ganhei seguidores. E essa onda de gremistas acompanhando o meu canal, eu senti uma coisa. Eu acho que eu tenho que surfar essa onda. E vamos combinar. Pra mim, seria fácil. Pô, eu sou gremista. Assumir meu time do coração não vai ser nenhum problema. E talvez seja aí a chave do sucesso. Eu assumi que sou gremista. Meu público parece ser mais gremista. Vamos fazer isso. Então, quando vem o Soares, eu faço toda a cobertura do Soares. Consigo dar algumas informações importantes. E logo depois, eu assumo o meu time. Bom, é aí. A galera realmente veio junto. Se identificou. Porque eu não sou um personagem. Eu sou gremista de verdade. E até os colorados, na época, escreveram mensagens pra mim. Pô, legal. É isso aí. Tá certo. Tem que assumir o time. Assim. Não teve nada contra. Foi muito legal. Então, esse foi o maior desafio no primeiro momento. Entender que eu não fazia bem o conteúdo de Grêmio Inter. Que eu tinha que fazer um só. E óbvio que eu escolhi o time no meu coração. Mas porque o público quis isso também. O pessoal isento da RBS é isento também em off? Ou internamente se sabe quem usa que camisa? Boa essa pergunta. Quando desliga a câmera, muita gente mostra o seu time. E comenta como torcedor. Então, sim. Sim, claro. Assim. Você tá careca de saber que todo mundo tem um time. Todo mundo tem um time de futebol. E a gente só entra nessa. Não porque a gente ama o futebol. Nossa, eu amo o futebol. Claro, a gente gosta. Mas a gente ama o clube. Então, quando desliga a câmera. Seja na RBS, na Band. Duas emissoras que eu trabalhei. Sim, a gente via quem torcia pra qual time. Tu acaba falando. Tu acaba mostrando. É normal. É normal. E aí tu me pergunta. Léo, mas as pessoas conseguem desligar um botão e serem isentos? Sim. Eu por muito tempo na RBS. Eu fui um isento. Eu fui um repórter. Era mais fácil porque eu fazia reportagens. Eu tinha que contar histórias. E não dar opinião. Mas eu tava ali, muitas vezes, num jogo do Grêmio, de título, e não podia vibrar. Muitas vezes eu tava num jogo do Inter e eu queria tirar um sarro e não podia. Mas tu estuda pra isso. Tu trabalha pra isso. Então tu consegue. Então, quando desliga a câmera. Cara, se tivesse uma outra câmera pegando. Vocês iam... Aí sim, ia ter muita audiência. Tem pretensão de um dia assumir um cargo no Grêmio? Pô, quero ser presidente do Grêmio. Não, não, não. Não tem nenhuma pretensão, não. Não, não. Eu sou sócio do Grêmio. Se eu pudesse, lá no futuro, ser um conselheiro do Grêmio, seria muito legal. Mas, assim, jamais me passou na cabeça ser presidente. Nem tenho essa pretensão, né? Acho que tem pessoas muito mais identificadas, muito mais preparadas pra isso. Então, talvez conselheiro, sim, por ser sócio do Grêmio. Espero um dia conseguir isso. Brother, por que você nunca quis colocar uma prótese capilar? Porque ia estragar minha marca, né? Tudo que eu faço é careca de saber. Teria que mudar o nome do canal. Seria cabeludo de saber. Não dá, né? Voltaria a trabalhar na RBS ou alguma outra emissora de TV? Olha, óbvio que sim. Eu tenho um carinho enorme. Eu realizei um sonho de trabalhar na RBS TV. Eu fiz Jornal Nacional, eu fiz Fantástico, fiz Esporte Espetacular. Eu tinha o sonho de menino de aparecer nesses programas e conseguir, claro. Claro que voltaria a trabalhar lá, com certeza. Eu recebi, depois que saí da RBS, eu recebi convite pra ser apresentador do Globo Esporte, não daqui, de uma outra praça do Brasil. Mas nem levei adiante essa conversa, porque eu, naquele momento, eu queria sair da TV mesmo, né? E recebi um convite de uma rádio aqui do Rio Grande do Sul pra apresentar um programa. Que até hoje eu meio que me arrependo se eu deveria ter aceitado ou não. Porque é legal, é bacana. Até acho que o convite está de em pé ainda, mas foi legal, foi bacana. Mas eu não aceitei na época, né? Tanto o convite da rádio quanto da televisão. Careca, hoje sente que tornou a melhor decisão ou tem algum arrependimento? Olha, até hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu nunca me arrependi da minha decisão. Nunca, nunca. Eu sempre fiquei mais feliz. Eu sempre ganhei mais dinheiro. Eu sempre estive mais perto da minha família. O primeiro mês, eu já consegui ganhar mais que ganhava da RBS. E lembra que eu falei aqui dos motivos que eu saí? Financeiro, família, fazer novas coisas. Então, eu ganhei mais, ganho mais do que ganhava na RBS, já no primeiro mês. Estou mais perto da minha família. Aliás, tenho uma nova filha, ou seja, aumentei a minha família. E terceiro, faço muitas coisas, muitos conteúdos, que eu adoro fazer. Ligar a câmera e conversar com vocês aqui. Às vezes, eu não conseguia fazer, porque eu tinha que fazer outra coisa e tal. É muito engessado aqui, eu faço o que eu quero, como eu quero. Às vezes, dá errado, às vezes, dá certo. Então, nenhum arrependimento. E tem uma coisa muito legal que vocês me ensinaram. Quando eu saio da TV e venho pra cá, eu recebi alguns comentários, tipo assim, Léo, tu tá falando igual a TV. Te desarma. Te solta mais. E é verdade. Na verdade, aquilo que eu fazia na TV, muitas vezes, não servia aqui pro YouTube. Aquele formato, até o jeito de falar, a maneira de construir um vídeo. Então, isso eu também tive que me reinventar com vocês. Algumas coisas que eu achava que era errado, agora eu não acho mais. Então, eu tive que me adaptar aqui. Porque aquele jeito de falar da televisão corretamente, com as palavras corretinhas, com início, meio e fim, aqui, às vezes, é meio diferente. Às vezes, começa com o fim, vai pro meio, vai pro início. Então, eu aprendi muito com vocês sobre isso. A maneira de fazer. E ainda tô aprendendo. Tô aprendendo. Tudo se reinventa aqui. É muito legal. E eu quero terminar dando uma dica pra quem acompanha o meu conteúdo. Muita gente me pergunta. Léo, como é que faz pra ter um canal? Como é que tu fez? Gente, a primeira coisa. Começa. Vai fazendo. Porque daqui a pouco alguém vai gostar. Daqui a pouco tua mãe gosta. O teu pai gosta. Um irmão. E aí passa pra um, passa pra outro. Vai fazendo. Não tenha medo. Vai fazendo. Como ganhar dinheiro? Aqui no Instagram. Desculpa. Aqui no YouTube. Tu tem que ter mais de mil seguidores pra monetizar o teu canal. Mais de mil. Pra tu fazer live e tudo. Mas tu pode ter parcerias de empresas. Bate na porta lá da padaria da tua esquina. Vem cá. Ô, seu Joaquim. Você aqui não quer patrocinar meu canal? Vai. Bate na porta de uma loja. Vai indo. Vai crescendo. Procura a parceria das empresas. Hoje, graças a Deus, eu tenho grandes empresas que trabalham comigo aqui. Tanto no YouTube quanto lá no Instagram. Mas é porque eu fui atrás deles. Outros vieram atrás de mim também. Porque tem uma demanda, gente, muito grande das empresas hoje. Buscarem influencer. Buscarem jornalistas. Buscarem pessoas que saibam falar. Que fazem conteúdo. As empresas querem cada vez mais estar aqui. Aqui. E não no jornal impresso. E não na televisão. Que ainda tem muita audiência. Tem muita circulação. Mas cada vez mais está vindo pra cá. Não à toa, grandes emissoras como a Globo, SBT, Record, rádios como a Gaúcha, estão cada vez mais aqui. Porque as pessoas estão se acostumando cada vez mais aqui. E aqui todo mundo é igual. Aqui vence o talento. Aqui vence quem tem um público. Qual a diferença do canal GZH do YouTube ou da Globo pro teu? É audiência. Mas vocês têm a mesma coisa. Uma câmera. Alguém pra falar. Então faz. Faz. Vai atrás. Porque tu... Olha o maior exemplo que eu vou dar aqui. KZTV. A KZTV tá transmitindo a Olimpíada. Copa do Mundo. E o cara começou assim. Que nem a gente. Conversando. Com uma câmera. Tem que ter boa ideia? Tem. Mas vai. Começa. Começa. É assim. É assim. Eu quando comecei meu canal. Eu comecei do zero. Não tinha nenhum inscrito. Nem um inscrito. Zero. Eu não comprei esse canal. Eu não peguei ele já andando. Zero. E hoje tá aí com oitenta e poucos mil. Rumo aos noventa. Quem sabe aos cem mil. Começa. Eu comecei do zero. Não vai ser da noite pro dia. Vai indo. Vai fazendo. Que daqui a pouco dá certo. Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto. Esse vídeo aqui é especial pra vocês. E contar um pouquinho daquilo que eu aprendi fazendo aqui. E aprendo com vocês. Tá bom? Valeu. Tchau. Tchau.